Olá! E nós estamos aqui em mais um dia do VEDA. Hoje é o dia... 5? 5, tá certo? Hoje, nesse quinto dia do VEDA, estarei recomendando o lindo Shoujo. Sim, um Shoujo, porque tava faltando um pouquinho de Shoujo, né? Os últimos que eu não recomendei, nenhum deles foi Shoujo. E esse é na temporada passada, se não me engano. Acho que é passada, ou dessa temporada. Não me lembro quando foi que ele lançou. Mas enfim, é da temporada passada, ou dessa temporada, é um mais recentezinho, que se chama Watashiga Motete do Sunda. Ou em inglês, Kiss Him Not Me. Ou, qual é a vantagem de ser popular em português? Não sei. A história desse anime é muito fofa. Eu quero rever esse anime quando eu tiver tempo, porque ele é muito, 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 muito bonitinho. E se você gosta de um Shoujo bem bonitinho, você vai gostar desse anime. Se você gosta de personagens fofos, se você gosta de uma história bem fofinha, ele é todo muito fofo, todo muito legal, e tem uma história que te prende, que fica bem divertido. Eu rolava de rir. A história de uma menina, que ela é muito simpática, só que ela sempre foi muito, muito gordinha. E ela é muito otaku, o Otomi. E ela sempre escondeu isso, apenas a melhor amiga dela que sabia disso, que compartilhava desse sentimento com ela. Então, um belo dia... Isso aí, gente, isso não é spoiler, tá? É, tipo, no começo do anime. Um belo dia, o seu personagem principal, o seu husbando, morreu no anime, mataram ele, e ela fica uma semana trancada no quarto, em depressão, e não foi pra aula. E quando ela volta, ela emagreceu, tipo, sei lá, 20 quilos. E ela tá, tipo, magérrima e linda. Só que ela sempre foi muito simpática, e só que as pessoas não viam isso nela. E agora, as pessoas estão, começaram a reparar nela, porque além de mais, ela ficou magra, linda e simpática. Não é o que gostamos que as pessoas reparem. Mas, quatro meninos que ela já conhecia, que eram da sala dela, e um era um pouco mais novo, enfim. Quatro meninos que ela já conhecia, começaram a notar ela um pouco melhor, e se apaixonaram por ela, e querem ficar com ela. E o que acontece? Uma competição entre esses meninos. Porém, a nossa protagonista, ela tem uma tara por homem com homem. Sim, ela tem uma tarinha para casais de homem com homem. Ela e a amiga dela, que chama de Foujoshi. Então, na verdade, ela gosta da amizade que os meninos acabam tendo com ela. Ela gosta deles estarem lá em volta dela. Mas só que ela não entende muito bem que eles estão numa competição para saber quem vai ficar com ela no final. Eu estou no aguardo da segunda temporada. Eu não sei se no dia que esse vídeo for lançado, se já vai ter acontecido uma segunda temporada. Estou muito esperando uma segunda temporada desse anime. Ele é muito bonitinho. E você fica na torcida. Quem que vai ficar com ela? Eu tenho uma torcida, e cada episódio, mais ou menos, se dedica a um deles. Primeiro a ela, depois a amiga, enfim. E você vai vendo, e você vai vendo quem que vai ficar com ela ou não. Quem que beija ela ou não. O que que acontece ou não. Você vai descobrindo. Aí você fica assim, ah, aquele é babarca. Ah, na verdade não. Aquele é babarca. E aquele lá é legal. Aí você vai descobrindo coisas dos meninos. E você acaba não sabendo quem é seu preferido. Esse anime ficou razoavelmente conhecido na temporada que ele foi lançado. Não sei se foi nessa ou na outra. Mas ficou razoavelmente conhecido. E eu quero saber aí o comentário de vocês. O que vocês acharam dele. Eu gostei muito. E é isso. Essa foi a recomendação de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Se você não é inscrito, se você tá chegando aqui agora. E se você quer continuar acompanhando o resto dos animes que estarei falando nesse VEDA. Sim, tem muito anime pra falar. São 31 animes. Olha só que legal. E me seguir nas redes sociais pra você saber o que que eu tenho visto. O que que eu tenho feito. E onde eu estou. O que que eu tô fazendo da minha vida. Aparentemente é VEDA. Nesse atual momento. E é isso. E até amanhã, né? Tchau.